Fala galera, bem-vindos pra mais um vídeo de Minecraft aqui do meu canal, canal Adalto Jogos. Todos os dias, às 10 horas da manhã, tem um vídeo novo de Minecraft aqui no canal, tá? Deixa eu colocar esse frango aqui pra cozinhar. Não é cozinhar a palavra, é outra coisa aqui, ó. Tá, deixa esse frango aqui. E esse tronco aqui eu vou colocar pra fazer minério de ferro. Seguinte, vamos continuar aqui a nossa saga. Preciso de pólvora. Pra conseguir pólvora, a gente precisa lutar contra Quippers. O negócio é encontrar Quippers. Agora que eu quero eles, eles não aparecem. Agora que eu quero lutar contra Quippers, eles não aparecem. É desse jeito. Aí, vai querer não lutar contra eles, pra você ver. Eles surgem de onde você menos espera. Galera, todo dia tem vídeo aqui no canal, hein? Todo dia, às 10 horas da manhã, em ponto, sai um vídeo novo de Minecraft aqui no nosso canal, canal Adalto Jogos. Então, se você ainda não é um inscrito nesse canal maravilhoso, por favor, se inscreva. E se você quiser acompanhar os nossos vídeos, quiser assistir o que já foi feito e tal, até agora, É só você assistir a playlist. Tá na descrição do vídeo, tem o link... Opa! Tem o link da playlist. Aqui, ó, eu quero pular pra lá. Isso aqui eu tenho que melhorar tudo, mas eu quero fazer uma porta ali. Enquanto não temos Quippers pra lutar, vamos esperar ficar de noite, né? Enquanto não... O negócio é que de noite não vem só Quipper, né? E quando vem, também vem galera. Ó, aqui explodiu um Quipper, falando nisso, né? Deixa eu ver como que tá a minha plantação de batata, já que a gente vai ter que fazer uma hora aqui, né? Já nasceu? Nasceram. Nasceram as batatas, ó. Quatro. Acho que agora a gente vai conseguir multiplicar a nossa plantação de batata. Olha. Cadê? Trinta e sete. Será que a gente já vai conseguir completar agora a plantação de batata? Não, não vai não. Precisa de cem pra gente completar. Sessenta e quatro aqui temos. Vamos plantando. Vamos ver se a gente consegue completar. Tem mais batata. Acho que eu peguei todas, né? Vamos quase finalizar a nossa plantação, mas não vamos finalizar. Porque deu quase uma setenta. Ah não, tem mais aqui, ó. Opa, talvez quem sabe, hein? Talvez quem sabe a gente consiga. Deixa eu colocar esse pão aqui pra acabar com eles. Vamos arar. Ih, tô perdendo a minha enxada já. Plantando minhas batatas. Aí, ó. Eu vou ficar com uma, duas, três... Aqui tem quantas? Ó, tem trigo, cenoura, beterraba, melancia, abóbora e batata. Seis plantações, hein? Minha fazenda tá ficando maravilhosa. Maravilhosa. Vamos plantar tudinho. Galera, você que... Quem conhece pessoas que gostam de Minecraft, por favor, chame essas pessoas pra vir aqui no canal, tá? Precisamos aqui aumentar as visualizações desse nosso canal. E do canal Adalto Jogos. Lembrando que de segunda a sexta, sete horas da noite, eu faço lives no meu canal principal. Que é o canal Adalto. O link do canal principal está na descrição. Vamos... Cadê? Preciso de gravetos. Graveto tenho aqui, pedregulho. Pra fazer uma... Calma aí, cadê? Aqui uma enxada. Tá escurecendo. Vai começar a aparecer os monstros. E nós vamos lutar contra eles. Se aparecerem caveiras, a gente também vai lutar contra as caveiras pra gente pegar concreto. Pra gente pegar osso pra fazer o concreto, tá? Concreto branco precisa de osso. Porque, mesmo que eu já finalizei minha casa toda branquinha no concreto, eu quero fazer o segundo andar dela. Então, aí já vai... Já precisaremos de mais. Ó. Dezesseis batatas ainda. Vamos terminar aqui. Vamos ficar bem atentos, ó. Porque aqui tá escuro. E é da escuridão que vêm os monstros. Vai faltar só cinco batatas. Ó. Cinco batatas só pra gente completar. Vai faltar. Ó. Aqui tá bem seco também. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco batatas. Se a gente tivesse aqui mais cinco batatas, a gente teria completado a nossa plantação. Agora eu tenho que encher isso aqui tudo de água. Mas eu acho que não é interessante. Ó. Ó. Aquele bicho que quase me matou no vídeo anterior. É aquele que não pode ficar olhando pra ele. É o Enderman. Que não pode ficar olhando pra ele. Enquanto isso, ó. Vou encher aqui de água. Eu tenho três pólvoras. Aqui, ó. Três pólvoras. Eu quero... Preciso de cinco pólvoras pra conseguir fazer um TNT. Ai. Perdi minha batata. Perdi minhas batatas. Ai. Eu dei quando erro aqui o negócio. Pega as batatas. Cadê? Tem alguma batata por aqui. Alguma sumiu. Estranho. Parecia que alguma coisa tinha me empurrado. Vou fingir que nada aconteceu. Não tô vendo nada aqui de outros animais. Animais não. É inimigos. É porque eu tenho muita tocha. Esse monte de tocha que eu coloquei aqui em volta da minha plantação. Tem lá sua utilidade, né? Serve pra afastar os inimigos. Deixa eu só colocar aqui. Ah, batata aqui, ó. Onde que tava minha batata. Pronto. Tô colocando a água aqui. Eu sei que não tá bonitinho. Mas só pra ter uma aguinha aqui em cada plantação. Depois eu quero fazer aqui, ó. Igual aqui. Pra ficar sem correnteza. Porque me incomoda quando a água fica assim, ó. Com essa correntezazinha. Mas isso a gente resolve num segundo momento. Vamos aproveitar que tá de noite. E vamos... Ó, aqui é minha... Minha armadilha aqui. Ó, ó a caveira. Vamos lutar contra ela. Não. Opa, duas. Opa, três. Três. Aí já é demais. Eita. Corre, Edalto. Corre, 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 corre. Ó. Duas já tão aqui embaixo. Eita. Três. As três estão aqui embaixo. Caramba. Eu esqueci que tem um buraco ali. Calma aí. Vamos lutar contra elas. Opa. Me acertou de novo. Me acertou muito agora, hein. Vamos comer aqui. Vamos recuperar uns corações aqui. Ai, toma, 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 toma. Eita, perdi meu negócio. Ai, ai, ai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, me tranquei aqui do lado de fora. Olha só, eu inverti o jogo aqui. Meu Deus do céu, eu tô preso do lado de fora. E ela tá presa ali dentro. Calma aí que eu vou fazer um... Pega aqui. Nossa senhora, olha quanta flecha eu tenho. Misericórdia. Toma, 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 toma. Morre. Ai. Ai, gente, que nervoso. Eu fico muito nervoso pra lutar com esses bichos. Calma aí. O que que... O que que? Consegui uma batata venenosa? Não quero batata venenosa. Eu não consegui nenhum osso. Nenhum osso. Só consegui flecha. Gente, eu quero um osso. Não acredito. Não acredito. Esse trabalho todo. Todo esse risco que eu corri. Pra não ganhar nenhum osso. Só flecha, arco. Só coisa... E uma batata venenosa. Me fala aí nos comentários pra que que serve essa batata venenosa. Ah, não, gente. Não acredito. Pelo menos estou no nível 8. Vamos ver se eu acho algum quip. Eu quero quipers agora. Deixa eu colocar aqui a... O frango assado aqui. Que é qualquer coisa eu como. Ó, tem mais caveira pra lá. Muita caveira. Eu não quero caveira. Eu quero quip. Ó, zumbis. Eu tô vindo por aqui, gente. Porque perto da ponte tinha caveira, hein. Ó, um quip. Achei. Ai. Ai, explodiu. Eita. Misericórdia. Deixa eu subir aqui na minha ponte. Ó, tem um quip ali. Eita. Já levei um dano. Ó. Não explode. Você toma também. Ó, o quip subindo. Os dois estão subindo. Vem, quip. Não explode minha ponte não, hein. Não explode minha ponte não, hein. Vai, morre, quip. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu caí. Eita que eu caí. Eita que eu caí. Poxa, eu tava quase matando aquele quip. Ó. Ó a caveira me atirando. Eita. Eita. Ó um quíper aqui. Eita que eu tô morrendo. Ó o quíper tá vindo, hein. Calma aí que eu vou lutar contra esse quíper aqui. Ai, ai, ai. Corre, Edalto. Aí, tá vindo. Tá aqui em volta da minha casa. Você não explode que não, hein. Preciso dessa minha casa inteira. Deixa eu dar uma volta aqui. Pra eu fazer a hora com a cara dele. Ó. Você não me explode não, minha casa, hein. Ai. Ai, ai, ai. Não me explode não, minha escada de diorito, hein. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Você não me explode. Ai, ai, ai. Que medo. Eita. Zumbis. Eita. Mais zumbis. Eita, caí. Ai, não acredito. Cadê aquele quíper? Eu não posso perder aquele quíper. Ó, o zumbi tá vindo ali. Meu Deus do céu, cadê? Aqui, o quíper. Morre. Aê. Soltou pólvora. Aê. Cinco pólvoras eu tenho. Ótimo. Ai, gente. Que gastura. Cadê os zumbis? Quero matar eles. Toma. 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 Opa, mais um. Opa, dois. Opa, pegou fogo. Você não vem botar fogo em mim, não, hein. Eita. Você não vem botar fogo em mim, não. Aê. Carne podre. Ai, gente. Meu mouse tá todo fora do lugar. Cadê? Conseguimos cinco. Conseguimos cinco pólvoras. É o que importa. Ó, tem aquela aranha lá que tá nervosa. Tem mais quíper por aqui? Tem não. Nossa, gente. Meu mouse tá todo torto aqui. Ai, que gastura. Vamos comer que eu tô com fome. Nossa, deu calor. Deixa eu beber água. Conseguimos cinco pólvoras, hein. Com a pólvora, a gente consegue... Com a pólvora, a gente consegue fazer o TNT. Deixa eu tirar isso daqui, gente. Pra ficar mais difícil dos monstros subirem, tá? Essa é a ideia aqui. Ó. Vou fazer aqui um negócio diferente aqui pra vocês entenderem. Vamos lá. Nossa, tô no nível nove, gente. Eu tava quase no nível trinta e eu morri no último vídeo. Ai, que triste isso. Opa. Tem mais paz? Tem. Ó. Vamos fazer o seguinte. Aproveitar que eu tenho esse monte de pedregulho aqui. Nossa, gente. Tô com calor. Deixa eu ligar aqui o vento. Que calor, misericórdia. Ó, me falem nos comentários o que eu posso fazer com essa batata venenosa, hein. Eu vou fazer escadas de pedregulho. Aí, essas escadas aqui de pedregulhos. E eu vou fazer aqui, ó. Cadê aqui? Ai. Por que ela ficou toda errada assim? Que feio. Tudo errado. Tudo errado ficou. Aí, gente. Eu diminuí aqui a parte da escada justamente pra não ficar dando margem pra ficar vindo muito inimigo pra cá. Aí, ó. Tá certinho aqui. Vai. Vai. Que bosta. Algumas ficaram erradas aqui. Eu não quero isso errado. Aí, ó. Aqui tá certo. Agora aqui tá certo. Agora essa última aqui. Aí, tudo certinho aqui agora. Eu quero fazer isso aqui tudo de diorito, tá, gente. Mas é só agora pra pelo menos eu finalizar. Vamos lá. Vamos colocar aqui dentro primeiro. Vai ficar top a minha escada. Que isso, gente? Misericórdia. Tudo errado. Tudo errado. Olha isso. Tudo errado. Aí. Uma. Algumas aqui ficaram certas. Só essas duas aqui. Calma aí que eu vou ajeitar isso aqui agora. Aí. Essa aqui tá certa. Aí. Não consegui entender qual é o critério aqui do Minecraft. Porque às vezes algumas dão certas. Dão certo. Outras não. Ó. Certinho. 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 Ai, meu Deus. Será que vai até o final certinho? Não. Mas eu que vacilei aqui. E... Eita. O que que tá acontecendo? Minecraft. Aê. Agora tira essa. Aê. Agora sim, ó. Finalmente. Ó a minha escada. Caramba, gente. Parece uma escada aqui de uma catedral aqui subindo, hein. Mas eu quero fazer tudo no diorito. Ótimo. Agora aqui a minha casa, ó. Tem todo um espação aqui em volta. Ótimo. Ótimo, ótimo. Não sei se eu gostei disso daqui aqui. Se eu quebro um pouquinho aqui. Vou pensar nisso. Vou pensar nisso. Mas aí agora, ó. Os inimigos, quando eles vierem, eles vão ter que subir aqui, ó. Caramba. Minha casa ficou alta agora, hein. Ficou bem imponente. Imponente. Eu adoro ver essa palavra, imponente. Deixa eu tirar esses negócios aqui que estão me incomodando. Estão incomodando o meu perfeccionismo. Certo, certo. Agora. Ah, deixa eu ver minhas batatas. Como que elas estão. Se elas estão lindas. Ó. Nascendo já algumas, hein. Algumas estão aqui nascendo. Depois tem que preencher aqui. Ótimo. Aí agora, gente. Deixa eu limpar aqui o meu inventário. Que tá cheio de coisa. Mas essa escada aqui também tá boa pro monstro, hein. Ele sobe aqui e já vem de cara na minha porta. Aquele que nunca se decide, né. Do que quer fazer mesmo. Ó, então. Essas escadas aqui de diorito. Eu vou jogá-las fora. Ah, eu tenho um vidro. Ah, eu quero fazer uma coisa. Deixa eu colocar essas batatas aqui. Carne podre. Onde que eu tenho carne podre? Aqui. Carne podre. Vamos guardar flecha. Mas o que que eu tenho aqui que eu posso guardar? Tochas. Tô vendo aqui os meus negócios de tocha pra ver se eu tenho onde colocar. Não, tá tudo completinho já aqui. Nossa, tem mais baús aqui, ó. Mapa em branco. Semente. É, gente. Eu tô perdidaço nisso aqui, hein. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui de tocha. Aqui também tá certo. Opa, falta uma aqui. Se eu cair aqui dá dano? Não. Dá. Nossa. Minha casa tá alta aqui em relação à própria calçada dela. Ó, mas a minha casa tá bem segura, hein. Fala a verdade. Ó. Tudo coberto aqui de tochas pra evitar monstros. Gente, meu perfeccionismo tá gritando. Eu vou ter que fazer uma coisinha aqui, hein. Ó, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete blocos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certinho. Certinho. Sete blocos de cada lado. A escada aqui tem quanto? Vamos ver. Um, dois. A frente da casa, né. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí aqui tem dois blocos aqui desse lado e dois blocos desse lado. Perfeito. Ai, meu perfeccionismo. Ele chora quando acontece essas coisas. Meu perfeccionismo também tá incomodado com essas pedras aqui, ó. Sabe o que que o meu perfeccionismo quer que aconteça? Que isso aqui, ó, vire tudo bloquinhos de terra pra ficar tudo verdinho aqui, ó. Isso aqui vai ficar tudo verdinho. Meu perfeccionismo também pede isso, sabia? Então, em breve a gente vai pegar e vai mexer nisso. Meu perfeccionismo também quer fechar esse buraco aqui que um Cuiper fez. Porque eu gosto de lotes nivelados. Então, nós vamos nivelar isso aqui também. Tô falando, gente, que a gente vai ter o jogo mais completo, mais rente, mais linear possível da história do Minecraft, tá? Esse é o nosso objetivo. Porque isso aqui, ó, isso aqui... Eita, levei dano. Isso aqui tudo eu vou nivelar, ó. Quebra, 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 quebra. Ah, e pra finalizar esse vídeo, deixa eu ver... Olha isso, que maravilha, ó. Opa, fiz um buraco aqui desnecessário. Pronto. E, deixa eu ver... Vamos lá. Se nasceram monstros... Deixa eu até pegar uma espada. Se nasceram monstros ali no meu túnel que eu criei, né? Que eu fiz um túnel. Aqui, ó, um túnel pra inimigos. Nada de monstros aqui, gente. Deixa eu colocar umas tochas, né? Eita. Gente, não nasceram monstros aqui no meu... Olha o tamanho do túnel que eu fiz. Deixei todo escuro e não nasceu monstro nenhum aqui. Credo. Tinha que ter nascido, não tinha que ter nascido, gente? Monstros aqui. Mas aí a gente vai aumentar isso aqui nos próximos vídeos. Aqui já tem uma água. Deixa eu sair daqui. Ó. Aqui tem uma água. Eu vou fazer o seguinte. Tá ficando escuro aqui, né? Vocês vão entender o que eu tô querendo fazer, gente. Aqui. Pronto. Aí essa água daqui, eu vou levá-la toda embora. Vamos ver. Calma que vocês vão entender, gente. Eu vou tirar essa água toda daqui. Tem como tirar essa água daqui? Ah, já sei como que a gente vai fazer. Ah, isso aqui eu vou aumentar o túnel pra lá. Já sei como que eu vou acabar com essa água aqui depois. Colocando blocos aqui nisso. Colocando blocos aqui nisso. Mas tem que ser de dia. Vamos pra casa. Vou por aqui mesmo. Vou embora por aqui. Deixa essas tochas aqui que depois eu vou consertar isso daqui. Isso aqui tudo vai virar o meu caminho de... Meu túnel fazedor de inimigos. Fazedor de monstros. Vocês vão entender isso em breves. Vamos pra casa. Ah, mas antes eu vou lutar contra um Kuiper que tem aqui. Ó. Não, você... Você não vai me explodir não, hein? Cadê você? Opa, aí. Você não explode minha estrutura não, hein? Aí, aí. Tô encurralado. Tô encurralado. Ah, ele explodiu. Não acredito que ele explodiu. Ah, não, gente. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Embora não. Eu vou dormir aqui. Vou dormir aqui. A minha estrutura ficou... Gente, ai, que raiva. Minha estrutura ficou toda cagada aqui no final do vídeo. Ai, cadê? Até apertei o botão errado. Ó, a minha estrutura aqui toda cagada no final do vídeo. Não tem problema não. Vambora. Depois eu conserto isso tudo. Minha escadaria gigantesca. Aí, agora, eu consigo fazer TNT. É areia. Tem uma areia aqui. Pra fazer TNT, areia e negócio só que precisa. Aqui, areia. Areia e pólvora. Consegui fazer um TNT. Ai, gente. É dinamite. Hein? Eu preciso aprender a explodir uma dinamite. Vamos aprender nos próximos vídeos. Ou será que eu faço um teste agora? Será que eu faço um teste agora? Se eu jogar... Ai, se eu morrer, gente. Ai, se eu morrer, eu renasço. Eu vou jogar a dinamite aqui. Vou estourar ela. Ver o que acontece. Estou com medo de usar essa dinamite. Eu vou colocá-la bem lá em cima, assim. Bem longe aqui da minha casa. Lá em cima. Porque eu quero ver qual é o nível de estrago que ela faz. Ó. Olha. Ossos e flechas. Cadê? Como que explode a dinamite, gente? Como que explode a dinamite? Cadê? Eu coloquei ela aqui. Ai, gente. Vou deixar ela ali. Porque eu quero quebrar essa montanha aqui. Me explica nos comentários, por favor, como que eu explodo ela, tá? Um beijo pra vocês. Ó a nossa caverna aqui. Um beijo pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. Levei um dano. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Deixa eu entrar em casa. Tchau. 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 Tchau.